Olá, eu sou Baruque Magno, criopraxista, e hoje eu vou te mostrar um ajuste escapular. O paciente reclama de dores na escápula, está com a escápula alada, então eu vou te ensinar como fazer. Lembrando, se você não é criopraxista, não faça esses movimentos, você não está habilitado a fazer essas manobras, porque você poderá lesionar alguém. Então vamos lá, aqui é a escápula, essa escápula aqui na escápula esquerda, você dobra primeiro o braço assim do paciente, para você fazer uma massagem aqui na região do trapézio, o tecido conjuntivo escapulatório aqui, massageia, a massagem é sem óleo, porque senão vai ficar escorregando, vamos fazer um procedimento que vai levantar a escápula, vai ficar escorregando, massageia, tá? Ó, vai descolando, e descolando, tá? E descolando essa região da escápula, ó. Lembrando que isso dói um pouquinho, né? Mas depois, o alívio é significante, tá? Coloca o braço dele de volta, vai fazer, relaxa aqui, relaxa o ombro, ó, essa movimentação, ó. Rotaciona aqui, pega aqui no trapézio, né? No trapézio e na região aqui do deltoide, ó. Ó. Vai fazendo a massagem. Pra depois fazermos o ajuste de fato. Beleza. Agora vai ficar de lado. Você leva mais um pouquinho fazendo isso, tá? Fica de lado, de frente pra mim. Ok. Fica reto aqui. Beleza. Coloca a mão aí, ó. Relaxa aqui. Ok. Ó. Coloca o braço aqui, ó. Muito bem. Você vai colocar, ó, os dedos aqui, ó. 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 Isso depois de massagear bastante, tá? Ok. Suspende aqui, peraí. Ok. Relaxa. Relaxa. Baixa aqui um pouquinho. Isso. Ó. Ok. Massageou bastante. E vai, ó, e puxa, ó, ó, incomoda um pouco, tá? Beleza? Então tá aí. Pode ficar agora novamente em decúbito ventral. Então, depois, continuar dando a massagem, porque incomoda, dói, tá certo? E é isso aí, beleza? Deixe o seu comentário, tá certo? Deixe o seu like, compartilhe e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.